Sim, galera, exatamente isso que vocês leram no título agora, tá bom? É o fim dos jogos de O.B. no Roblox, tá bom? E, mano, esse vídeo daqui vai ser um tanto quanto triste, cara, porque eu vou estar comentando pra vocês, beleza? Sobre o fim de uma comunidade do Roblox e tal, cara. Então, mano, já pega aí, galera, e se ajeita aí, beleza? Na sua cadeira aí e tal, mano, ajeita essa coluna aí, beleza? E antes de começar aqui, galera, já aproveita aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E também, galera, já aproveita aí e usa meu código de apoiador King na compra de books ou premium pra tá apoiando o canal na compra. E, bom, galera, os O.B.s que eu tô falando pra vocês, galera, que não vão mais desistir daqui pra frente, velho, não é o O.B. padrão tipo Thor Fiel ou esses joguinhos aí, mano, que são jogos de parkour, assim, normal e tal, velho. E, galera, é o fim dos jogos de O.B., mano, que são extremamente difíceis, tá bom? Mano, eu não sei se você sabe e tal, velho, mas nós temos alguns jogos do Roblox, mano, que são parkour, assim, que são praticamente impossíveis de se concluir, tá bom? E que são parkour, galera, que você necessita fazer glitches no Roblox, tá bom, velho? E, mano, é disso especificamente, velho, que eu vou tá comentando pra vocês nesse vídeo, beleza? Eu vou tá comentando pra vocês sobre o fim, mano, da comunidade de glitches do Roblox, tá bom, velho? Porque o que aconteceu, velho, é que o Roblox, mano, acabou lançando uma atualização com dias atrás, velho, que acabou corrigindo os glitches do Roblox, mano, e, cara, o Roblox, ele pegou e corrigiu a maioria dos glitches que existem atualmente no Roblox, cara, e, mano, isso daí, velho, é bem triste, na minha opinião, mano, porque, velho, é literalmente, mano, o fim de uma comunidade do Roblox, mano, a comunidade de glitches de parkour, velho. Bom, galera, o que aconteceu, mano, é que, bom, eu não sei se você sabe e tal, velho, mas nós temos vários glitches no Roblox, mano, por exemplo, velho, tem esse daí que vocês estão vendo na tela agora, tá bom, que consiste em você colocar a sua câmera em uma posição específica, velho, e daí você faz uma parada lá que eu não sei o que que é, velho, e daí você atravessa a parede, tá bom? É um método, galera, que muita gente usa aí e tal, beleza, no Roblox, mano, inclusive, eu tinha um amigo meu chamado Gavi Master, ele sabia exatamente como é que fazia isso daí, cara, e nunca me ensinou, né, desumilde, velho, então, mano, é um negócio tanto quanto comum e tal, velho, e, galera, eu queria destacar pra vocês, beleza, isso daí só funciona em jogos que são R6 do Roblox, mano, só que o que aconteceu, galera, é que o Roblox, ele pegou e corrigiu isso daí, cara. Então, mano, igual vocês estão vendo na tela, velho, isso daí é uma parte da comunidade do YouTube de glitches, tá bom? Mano, tem muito canal por aí, galera, que grava sobre glitches e tal, velho, e não vai mais poder gravar sobre, velho, porque é o fim disso, cara, é simplesmente o fim dos glitches do Roblox, mano. Cara, não tem mais o bug de atravessar a parede e tal, velho, enfim, velho, teve muita coisa que foi corrigida, cara. E, bom, já queria destacar, galera, que não é tudo que foi corrigido e tal, velho, mas a maioria das coisas, assim, tipo, o principal foi corrigido, entendeu, velho? E, cara, tem muita gente por aí, galera, que tá brava com o Roblox e tal, mano, isso a gente pode perceber por esse post que vocês estão vendo na tela da RTC, mano. Eles acabaram comentando sobre o que aconteceu e tal, beleza, sobre o fim dos hobbies de parkour, assim, que necessitam de glitches e tal, ou seja, velho, hobbies que são extremos no Roblox, mano. E, cara, pelos comentários, velho, vocês podem perceber, tá bom, que tem muito hate, mano, que tá tendo pro Roblox e tal, tipo, pessoas que não gostaram disso e tal, velho. E, mano, um comentário que eu achei, galera, que eu queria destacar pra vocês, tá bom, é igual esse daí que vocês estão vendo na tela do Roy, ó, ok, velho? Ele comentou, tipo, bem resumidamente, galera, que isso daí, mano, é um glitch, tá bom? E certamente, mano, que um dia isso seria corrigido, tá bom, velho? E que esse dia acabou chegando. E, galera, isso daí é totalmente verdade, tá bom, velho? Isso daí, mano, é totalmente glitch, tá bom? Tipo, são bugs do Roblox, mano, e uma hora ia ser corrigido, mano. Mas, infelizmente, galera, esse dia chegou, tá bom, velho? Infelizmente, mano, foi corrigido, velho. E o pior de tudo, galera, é que, bom, o Roblox, ele pegou e corrigiu, mano, e, mano, os jogadores não podem fazer nada, tá bom? Literalmente não podem fazer nada porque, né, é um bug, velho, que o Roblox, ele pegou e corrigiu, tá bom? Então, de uma certa forma assim, velho, no politicamente correto, mano, o Roblox está certo, com muitas aspas, velho. Então, literalmente, mano, os jogadores não podem fazer nada contra isso, tá bom? Então, sim, galera, é praticamente, mano, o fim dessa comunidade de bugs do Roblox e tal, velho. Tipo, com certeza, galera, isso vai afetar muito negativamente, mano, os jogos de parkour do Roblox e tal, velho. Os jogos de parkour que são extremamente difíceis do Roblox, mano, vai afetar muito mesmo, tá, galera? E, galera, jogos como esse daqui, mano, que vocês estão vendo até lá agora, tá bom? Que são feitos para você bugar e tal, os caras não vão mais existir, infelizmente, tá bom, velho? Mano, atualmente, para você fazer bug no Roblox, mano, é praticamente impossível. Só tem alguns ali, galera, alguns bugs, mano, que ainda funcionam e tal, mas são bem poucos mesmo, velho. Inclusive, galera, eu sei fazer um bug no Roblox, tá bom, que é o mais comum, cara, mas eu sei fazer um bug, tá bom? Eu vou estar testando com vocês agora, mano, ver se isso daqui ainda está funcionando, tá bom? Ó, galera, entrei aqui, então, sobe na nave, velho, e o bug em si, galera, que eu sei fazer, mano, é o All Hope, tá bom? Eu só não sei se ainda está funcionando, cara, deixa eu ver. É, isso daqui, galera, de uma certa forma, ainda está funcionando, tá bom? Tipo, ele não foi totalmente corrigido, assim, vamos dizer, tá bom, velho? Mas, mano, tem muito bug por aí, galera, que foi corrigido e tal, tipo, mano, a maioria dos bugs foram corrigidos, tá bom? E isso daí, galera, eu estou falando com tanta certeza e tal, porque eu acabei perguntando e tal, acabei pesquisando muito sobre e tal, antes de fazer esse vídeo, galera. E eu estou ligado, mano, que teve muito bug que foi corrigido, tá bom? E, tipo, mano, está praticamente impossível de fazer os bugs atualmente do Roblox, mano. Isso daqui, galera, que vocês estão vendo na tela agora, mano, é um lugar onde você pode fazer todos os bugs que existem no Roblox e tal, velho. Sério, é bem dólar isso daqui, galera, sinceramente, velho. Mas, mano, vai ter muita coisa aí, galera, que eles vão ter que tirar daqui e tal, velho, porque, né, mano, o Roblox, ele pegou e corrigiu, velho. E, cara, esse jogo aqui foi atualizado pela última vez, dia 14 e do 12, mano, e essa atualização aí, galera, chegou, se eu não me engano, alguns dias antes, velho. Então, eu acho, galera, que eles já retiraram alguns bugs que tinham no mapa, velho. Tipo, algumas fases, mano, de bugs que tem aqui no mapa, velho, eles já devem ter tirado e tal, velho. Eu só não sei o que eles tiraram, né, mas eles devem ter tirado alguma coisa, velho. E, mano, inclusive, mano, aquele bug ali, galera, é o único que eu sei fazer no Roblox, tá bom? Eu não sei fazer mais nada, cara, sinceramente, mano. Eu não, tipo, eu não faço parte dessa comunidade e tal, galera, mas eu queria muito saber fazer esses bugs, cara, porque eu acho muito da hora, tipo, essa comunidade e tal, tipo, de bugar no Roblox, mano. É uma parada que eu gosto muito, velho, e eu comecei a gostar, galera, porque, bom, tinha uma época, galera, que eu fazia lives no meu canal e tal, e, tipo, eu fazia muita live mesmo, tá bom, velho? E daí, depois de um tempinho, o cara acabou surgindo uma galera no meu canal, velho, que começava a bugar nos mapas que eu entrava, velho. Tipo, eles pegavam, velho, e ficavam, tipo, subindo as paredes e tal. Era um negócio, galera, que eu gostava muito, tá bom? Daí eu peguei, mano, e comecei a aprender como é que bugava e tal, velho. E acabou que eu aprendi a fazer um bug só, velho, que, no caso, é o bug que eu fiz agora pouco pra vocês, tá bom? Que consiste, velho, em você subir as paredes, velho. Enfim, velho, é uma comunidade muito doora, na minha opinião, velho, mas que, infelizmente, mano, vai ter muito problema daqui pra frente, tá? As pratas tá bugando, velho. E, bom, só queria deixar mais claro aqui no vídeo, tá, galera, que, bom, teve muito bug que foi corrigido, galera, mas não foi todos que foram corrigidos, não, tá bom? Mas teve muito bug que foi, cara. Mas, enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, velho. O que vocês acharam sobre essa atitude do Oblox, mano? Comentei, galera, que eu quero muito saber a opinião de vocês e tal, beleza? E, lembrando, galera, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, velho, eu vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal, velho, falou-se e fui! E é isso, velho, eu vejo vocês no próximo vídeo, velho, eu vejo vocês no próximo vídeo.